A reportagem do Sertão Alerta conversa agora com o capitão Bruno Silva. Capitão, o senhor está entrando de férias, quem substituirá o senhor nesses próximos 30 dias? O querido Ângelo, a todos os ouvintes, internautas e telespectadores que nos escutam nesse momento, nesse mês de setembro, de outubro, estarei de férias, no repouso, né, possivelmente estarei voltando no mês de novembro, onde quem vai ficar responsável pela companhia de trânsito, onde engloba mais de 40 cidades da região, é o nosso amigo, o Tenente Clemente, meu subcomandante, que passa a representar interinamente o comando da companhia de trânsito, bem como as operações e as obrigações inerentes a todo um oficial. Então, há um cargo elevado de comando, onde o Tenente Clemente ficará responsável. O Clemente, que é um brilhante oficial, residente da cidade de Bonita e Santa Fé, e tem um trabalho brilhante, onde ele me acompanha já faz mais de sete anos, já que ele está no comando do trânsito, representando o oficialato. Então, dizer, meu querido Ângelo, que estou de férias, período de férias, mas as operações para os senhores que estão nos ouvindo vão continuar. As cobranças do capacete, as operações de trânsito, já que eu sou apenas um elemento de todo um grupo. E, graças a Deus, nossa tropa é muito maciça, ela é muito unida, e temos ótimos policiais, fiscais, a exemplo aqui, próximo a nós, o Cabo Aldeclé e o Soldado S. Nogueira, onde tem um trabalho brilhante. Então, a todos, fica meu alerta, questão da ingestão de bida alcoólica, no período, evite a ingestão de bida alcoólica, que temos o etilômetro na cidade, vão ser utilizados. É questão do menor volante, muitos menores andando de moto, de motocicletas, aqui na cidade de Cajazeiras, e a gente tem observado crescente o número de acidentes com esse público. Então, vamos coibir também essa ação. Menores praticando direção perigosa, e até maiores também. Temos recentemente situações onde pessoas vêm de outra cidade praticar na região de Cajazeiras desordens no trânsito. Então, a gente não vai admitir de maneira alguma. Então, acompanhe de trânsito, porque estou de férias, não parou seus trabalhos, vai continuar os trabalhos, vão continuar as operações. Teremos o foco esse mês e nos próximos meses voltados ao trabalho educativo. Então, estou iniciando o trabalho nas escolas do sertão paraibano, porque não é só prender, não é só multar, não é só rebocar. Tem que ter o trabalho de conscientização. E os jovens de 16, 17, 18, serão nossos futuros clientes, futuros usuários desse sistema de trânsito, a nível sertão paraibano. E é preciso que a gente, de mantem mão, já comece a conscientizar. Então, a parte da criança, que a gente comece esse trabalho de conscientização, através de palestras, de eventos. Por isso, fica meu alerta aos diretores de escola, se quiserem nos solicitar através de ofício e acompanhamento de trânsito, seja escola particular, pública, federal, municipal, não interessa. Onde tiver um jovem, onde tiver a criança, onde estiver pessoas dispostas a ouvirem, seja um aluno ou sem alunos, estaremos à disposição. Podem ligar para o meu telefone, 8830 3872 ou 9193 2030 e solicite uma apresentação na sua escola, que a gente vai ter o maior prazer de levar toda a estrutura da companhia de trânsito para ministrar essas palestras, promovendo, assim, a educação no trânsito, para que a gente possa ter condutores conscientes, cidadãos conscientes e na promoção de um trânsito mais humano e mais seguro para todos. Muito obrigado. Concerrante aos acidentes, graves acidentes que estão acontecendo na região de Cajazeiras. Quantas pessoas já faleceram vítimas de acidente de trânsito de janeiro até o mês de outubro? Até o presente, com essa morte que teve recentemente na PB400, onde um veículo táxi veio a capotar e, pela falta do uso do cinto de segurança, o taxista não orientou o passageiro a colocar o cinto de segurança, a senhora veio a óbito. Então, o primeiro salário dela e ela encontra a morte ceifada num acidente tão brutal. 70 anos de idade, quem sabe ela não teria mais 20, 30 anos pela frente, então aposentou-se e encontrou a morte. Então, a gente é um caso muito triste e vamos coibir, vamos fazer a operação na PB393, PB400, vamos cobrar o cinto de segurança. Então, o taxista, você, os coletivos, as vans, as crianças, eu estou sabendo que estão andando com excesso de passageiros e a gente não vai permitir isso de maneira alguma. Então, estou mantendo em contato com o Dr. Valci, com o DR, e vamos realmente cobrar, certo? Estamos cobrando na cidade de Cajazeiras a questão da criança no tanque da moto. Não pode, de maneira alguma, no tanque da moto. Então, a gente vai cobrar isso aí. Estamos com estudos para a colocação do outro capacete na cidade de Cajazeiras e no sertão paraibano. Mas ainda está em fase de estudo, em fase de debates, e a gente está procurando ouvir a população nesse item. Mas, de antemão, vamos cobrar o cinto de segurança e os dois capacetes nas PBs, via de trânsito rápido, que é realmente o que mata. Morreram 12 pessoas esse ano. Com a morte dessa senhora, morreram 12. Na região de Souza, empatamos. Estamos em empate com Souza. Morreu 12 também em Souza. E na região de Católia do Rocha, que usa os dois capacetes, que usa o cinto de segurança, morreu apenas uma pessoa. Então, o ano todo morreu uma pessoa. Então, registro de ocorrência mínimo lá na cidade de Católia do Rocha, pela ação eficaz da companhia de trânsito, pelo comando do Coronel Campos, lá que tem sido enfático, cobrando realmente dos destacamentos da Polícia Militar, que dê suporte ao trânsito, na promoção de reduzir os assentos de trânsito, cada vez mais. Então, quando a gente faz uma multa na pessoa, não é porque eu gosto de fazer, acho bonito fazer multa, não. E ninguém não. É porque precisa, para conscientizar, às vezes, aquela pessoa, que vai uma vez, a gente fala uma vez, não obedece, duas vezes não obedece, tem que ir pela dor. Então, às vezes, é preferível uma multa de R$ 194,00, pela falta do uso do capacete, do que encontrar um filho seu numa cama, ou num leito do necrotério, num hospital da região, ou num pronto-socorro da região. Então, vamos alertar para a conscientização. Você que é pai, você é mãe, estou cansado de ouvir o choro das mães, nos hospitais da região. Não, choro de agonia, choro de desespero, choro de familiares pela morte de seus entes queridos. É preciso, é necessário, que a gente se conscientize. E o exemplo começa de casa. Então, eu orientei meus policiais numa reunião há pouco, que eu tive, que a polícia militar, primeiro, a respeitar. Tem que respeitar a semáfora, tem que respeitar a faixa de pedestre, tem que ter uma série de... Agora, não em atendimento à ocorrência. Em atendimento à ocorrência, não. O código nos prevê essa facilidade. Mas também tem que meus policiais estão orientados a usar o centro de segurança nas PBs e BRs da região, porque é mais fácil a gente encontrar um acidente de trânsito e a gente pode ser, inclusive, vítima. Então, o policial não está imune de ser vítima numa situação dessa. Então, gente, os acidentes a gente tem que ser fado, independente de classe social. Seja rico ou pobre, ou cor da pele, não interessa. Os acidentes têm matado dezenas de milhares de pessoas a nível de Brasil. E é preciso que a gente diga um basta a essa situação, Ângelo. É preciso que a gente possa promover um trânsito mais humano e mais seguro. E, para isso, precisa, necessita, da sua educação aí de casa. Eduque, eduque-se. Eduque-se através da minha fala. Não vá para a rua para tentar desafiar as autoridades, porque fiscalização, infelizmente, temos poucos efetivos. Mas a maior fiscalização são os acidentes que ocorrem, são os nossos policiais na rua realizando prisões, apreensões. Então, evite de sabores. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. É uma frase de uma enfermeira que está à urgência do Hospital Regional da Cidade de Cajazeiras, onde ela me disse essa frase e eu peguei e mentalizei. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Então, essa é a minha dica, meu recado. Dizer a todos, sejam felizes e procurem respeitar as leis de trânsito. E vamos promover um trânsito mais humano e mais seguro no sertão paraibano como um todo. Muito obrigado.